Fala meus amigos, mais um vídeo se iniciando e hoje vai ser com o Subaru XV. Pessoal, a gente vai fazer aqui um serviço de pintura de black piano nas rodas desse carrão. Algumas rodas estão raladas, então a gente já vai fazer a restauração das rodas, mais a pintura de black piano. Para ficar um visual bem harmônico, também vamos fazer a pintura das capinhas de retrovisor também em preto brilhante. Para casar aí com o serviço das rodas e para casar com alguns detalhes já desse carro, que já são black piano de fábrica. Como esses detalhes da grade e também no aerofólio. Também vamos estar envelopando as letrinhas cromadas aqui das tampas de porta-malas, também de preto brilhante. Fazendo com que fique um visual mais esportivo aí nesse carrão. A parte de iluminação, a gente vai estar colocando kits de LED para ficar um visual mais moderno. Uma iluminação mais branca. Então vai ser colocado um kit de LED nos milhas, que a gente tem a lâmpada alógena ainda, a lâmpada amarela. E também no alto. Esse carro no baixo, ele já tem lâmpadas brancas, então já é um visual mais claro. Vamos checar como é que está essa iluminação no antes. Olha lá, como que está o antes. Então os milhas, a gente tem lâmpadas halógenas, amarelas. Vai ser colocado o kit de LED para ficar branquinho, moderno, igual está aqui no farol baixo. O farol baixo está com lâmpada branca, então já fica um visual mais moderno. Só que agora no alto aqui também estamos com lâmpadas halógenas. Vai acender amarelo igual os milhas. Então vamos colocar um kit nesse farol alto também. Deixa eu ligar o farol alto aqui. Olha lá. Como já amarelou. Está vendo? Então o farol de milha amarelo vai ser trocado por LED. Farol alto também amarelo vai ser trocado por LED. O único que vai ser mantido é o farol baixo, que já é uma iluminação mais clara. Nas setas, pessoal, a gente vai trocar por lâmpadas de odem. Ó, as setas, essa lâmpada já é alaranjada e ficou uma informação laranja aqui no farol. Não é um detalhe muito legal. A gente vai estar colocando lâmpada de odem, que é uma lâmpada cromada. Que ela acende laranja. Para não ficar essa informação alaranjada aqui no farol. Lâmpada de odem, para quem não conhece, é essa lâmpada aqui. Ela é uma lâmpada de seta, só que ela tem um banho de cromo. Então ela acende alaranjado, só que ela é cromada. Vai ficar bem legal a substituição ali. Detalhezinho bacana. Vamos fazer nesse carrão também esse martelinho aqui, ó. Com micropintura, que acabou arranhando aqui a lataria. Também será feita a restauração do para-choque traseiro. Tem alguns ralados aqui, ó. Já está um pouco danificado. Também tem um pouco ralado aqui, ó. Nesse canto direito. Então a gente vai fazer o para-choque por completo. E por fim, vamos estar envelopando essas letrinhas cromadas aqui da tampa de porta-mala. Em preto brilhante. Então é isso. Vai acompanhando o vídeo aí. Será que esse Subaru vai ficar legal? Já deixa o like. Um outro serviço que vamos fazer nesse Subaru, pessoal. Instalação de película solar no para-brisa do carro, ó. Para dar uma privacidade. Esse carro já está com uma película 20 aqui nas laterais. Já está dando bastante privacidade, ó. Só que o cliente quer dar uma escurecida na frente também. Então ele escolheu a tonalidade 35. Vai acompanhando o vídeo aí que vocês vão ver a linha Fusion, que é mais claro de dentro para fora do veículo. É bem bacana. E vocês vão ver o resultado de fora aqui também. Como que é a tonalidade de 35 no para-brisa. Num carro hatch com 20 nas laterais. Olha, pessoal. Finalizando então o vídeo aqui do Subaru, ó. Olha o visual dele. Ficou bem mais esportivo. Agora com vários detalhes em Black Piano. Agora a gente tem as rodas em Black Piano. A grade frontal também. Temos aqui nos milhas também foram pintados. O acabamento em Black Piano. Olha a grade. Era toda cromada. Inclusive pintamos ao redor aqui do logo. Capas de retrovisor também Black. Essas rodas também ficaram bem legal. Dá um contraste com o carro que é prata. As rodas originais da Subaru, aro 17. Foi pintado também aqui as letrinhas da tampa de porta-mala. Que eram todas cromadas. E também ao redor do logo aqui. Vocês viram também no início do vídeo. Tinha uma pegadinha no para-choque traseiro aqui. E mais uma aqui desse outro lado. Agora o para-choque foi repintado. Então tá zerado. Vocês viram também no início do vídeo que tinha um martelinho nesse paralama aqui, ó. Martelinho também resolvido. E também uma micropintura, né? Que acabou arrancando a tinta. Então a gente fez a micropintura, ó. Você não acha defeito algum. Bem bacana. Fizemos aqui também, pessoal. Batente. Nos batentes das portas tem PPF da Stek. Pra tá protegendo aí as quatro portas, né? Caso você abrir bater em outro carro, bater numa parede. Aqui na parte interna, ó. Fizemos higienização interna nesse carrão. Ó, por fim a parte de iluminação. Ficou toda moderna. Toda branquinha. Então colocamos um kit de LED aqui no milha. Um kit de LED no alto que tá apagado. E no baixo já tinha uma lâmpada super branca. O daylight desse carro, aqui a lanterna, ele era amarelado no início do vídeo. A gente trocou por uma lampadinha de LED pra ficar toda a iluminação moderna. E também a gente tirou aquela informação laranja aqui dos piscas. A gente colocou uma lâmpada de odem. Que ela acende laranja, só que o acabamento dela é cromado. Então quando você olha pro farol, você não vê mais aquela informação laranja. É um detalhezinho bem bacana também. Olha lá, agora a seta piscando. Então a lâmpada é cromada e acende laranja. Lâmpada de odem. Fizemos também a pintura aqui das pestanas externas aqui da porta, pessoal. Eles eram cromados também. Bem legal. E também fizeram a revitalização dos plásticos. Eles estavam bem ressecados, esbranquiçados no começo do vídeo. Principalmente aqui a churrasqueira, né? Que pega bastante sol. Agora tá bem hidratadinho. A manutenção dos plásticos feita. E é isso. O carrão ficou com um novo visual. Ficou mais esportivo. Se você curtiu, deixa o like. Deixa um comentário também, é importante demais. E compartilha com o seu brother aí que quer dar um... Quer dar uma esportividade, um visual mais esportivo pro carro dele. Aalsinha, um visual mais esportivo pro carro dele. Aalsinha, um visual mais esportivo pro carro dele. Se for esse momento, eu vou passar aqui. É uma esportiva. Aalsinha. And every time I hear your voice Like my feelings haven't no choice And every time I hear your voice I would sure could remember And every time I hear And every time I hear your voice Like my feelings have no choice And every time I hear your voice I wish I could remember